Galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Alana Beatriz, eu tenho 8 anos e hoje eu vou apresentar pra vocês o castelo das polis Tcharam! Olha só que linda essa casa Agora eu vou apresentar algumas das minhas polis Essa é a Angélica Anina A Isabela A Lara A Bianca A Paula A Paola A Ana E a Beatriz E essa é a Pai O Gênes E o Rei Jonas Vou mostrar pra vocês os móveis da casinha Olha que fofinho Essa é a Pia Os armários Eles abrem E aqui tem o fogãozinho E na sala tem o sofá A televisão E os outros sofás No banheiro Tem A banheira E o vaso sanitário No outro quarto tem A caminha E esse espelhinho fofo No outro quarto tem Esse espelho Esse banquinho E essa caminha fofinha Vou arrumar a casinha E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Olha gente Agora já tá tudo prontinho Tudo lindo Olha Legal A televisão Elas tão comendo Então gente Esse foi o vídeo de hoje E não se esqueça de acessar o canal da Lana Que está aparecendo aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau